Quer ajuda pra fazer a flechinha? Ah, o xírio ajuda a flechinha? Não, deixa eu. Por que você não quer ajuda? Porque eu não quero. Você tá bravo, né? Tá caralho. A flechinha dele, como tá bonita. Eu vou te bater, viado, eu tô falando sério. A flechinha dele, como tá bonita. Esquece. Viado. Mas fala isso pro... O Guilherme. O Guilherme deu o cabelo dele. Olha o cabelo do Guilherme. Ele tá igual decidindo. Rapaziada, tá se iniciando mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Parece uma relíquia. E é o seguinte, o Luan fez uma flechinha, o Pets também fez uma flechinha. Quero ver quem vai conseguir ganhar no Hello. Quem é o melhor no Hello. Você quer ajuda pra fazer estirante? Não, Pets, deixa eu, já falei. Eu tô falando, Pets, deixa eu ajudar ele, ele não quer ajuda. Mas tá bom. O Luan tá empinando aquele peixão ali que tá no alto. Que eu resgatei. Tomei um relo já com ele. Mas a flechinha dele também tá pronta ali, certo, tropa? Dá uma olhada na flechinha do Luan. Só deu uma descolada aqui, ó. Mas nada que a fitinha não resolva. Ó. Dá uma olhada na flechinha dele. Que aí lembra desse vídeo. Tá, arruma aí, Luan. Põe uma fitinha aí, alguma coisinha aí. Já era. Demorou? É isso então, rapaziada. Vídeo de hoje é um X1 do Peterson versus o Luan. Usando as flechinhas que eles mesmos fizeram. Primeiro, rapaziada. O Peterson já fez o estirante dele aqui. Vamos dar um raspão lá no morro, lá pra eles colocarem no alto, né não, Pets? Fala aí. Tá bravo? Fala do seu canal aí. Meu canal vai sair hoje, entendeu? Então vai deixar no primeiro da descrição aí. Primeiro link da descrição. Você passa lá, deixa o like, ativa o sininho, não vai perder nenhum vídeo e esquece. E já se inscreve, né? É, também. Que é canal novo, certo, rapaziada? Vambora? Vambora. Marcha, rapaziada. Vídeo de hoje é X1 dos Brabo. Comenta aí quem vocês acham que vai ganhar nesse X1. Peterson com um braço só? Luan com a flechinha dele mal colada? Comenta aí, rapaziada. Quem vocês acham que vai ser o melhor no relo? Essa daqui, eu vou apostar no Petra, gente, por mesa. Que ele, esses dias, ele tá brincando no relo. O Luan não vim empinando esses dias e cortando ninguém, então eu não sei. Mas o Petra, se eu vi esses dias com o braço só, ele tá dando muito bom. Então, Marcos, você não é troca, né? Não, 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 ele tá dando relo, tá pronto. Ele tá dando muito bom. É isso que tá, rapaziada. Tem mais pipa aqui pra ser feito também. Agora você gravou aqui, ó o pé do manuzinho. Ó o pé do manuzinho. Mostra aí embaixo. Eita, branquinho. É o Paulo, o preto. Marcia, vamos aí? Marcia, rapaziada. Acompanha o vídeo de hoje, vambora. Quatro, cinco, seis, sete, sete, oito. Quer brincar de esconde-esconde? Cinquenta. Quanto você era pequeno e você brincava de esconde-esconde? Eu contava até, eu contava em dez, dez. Dez, 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 dez. Cinquenta já era. Eu dou raiva, vou dar assim, um, dois, três, dez, dez, dez. Um, dois, dez, dez. Eu contava em dez, 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 dez. Vocês ainda brinca de esconde-esconde? É assim, se eu for pra brincar, eu também. Tem que me chamar pra brincar, eu brinca de esconde-esconde. Rapaziada, tem os pipa no alto. Satanado. Tem os pipa no alto aqui na favela, hein, mano. Olha, será que os filhos estão muito chis, né? Olha, tem os pipa ali, ó. Tem os pipa no alto ali, mano. Olha, vambora. Vamos lá buscar as carretilhas, para o tio Hello? Vamos colocar daqui, porque só tem o cuzão lá no morro. Só tem cuzão no morro? Isso é verdade. Marcha, vamos aí, rapaziada. Vamos lá pegar as carretilhas em cima dos patos. Ih, Lô, você zoou de novo, eu acho, hein? Em cima do bico. Do Lô, azulou. Colamos aqui pro morrão. Olha como tá aqui hoje. Bonita, hein? Só tem o otário aqui. Tá uma merda hoje. Não tem uma pessoa decente, só tem o otário. Mas é o quê? Hã? Mas é o quê? Nós é artista, 01 da quebrada. E os caras? Otário. Rapaziada. Leva ali pra mim, Ana, do rel. Vamos tirar o rel aqui no morro, certo? Vamos aproveitar que tem um ventinho. Nós não vamos gravar aqui lá, porque só tem o otário lá, entendeu? Aí nós não gravamos. É. Pera aí, vai trincar aqui. Nós vai tirar só um relinho. Eita, escapou do pé disso aqui. Marcha, já arrumei, rapaziada. Vambora. Olha o Davi. Vai falar. Será que ele vai conseguir colocar? Vamos ver. Os dois tá com pipa no alto. Ele é do Peterson. E aquele é do Luan. Rapaziada, qual que ficou melhor no alto? Dá uma olhada. Aqui é o que está aqui do lado. Qual que tá melhor no alto? Qual que vocês acham melhor? O do Peterson? Olha o do Luan. Nossa, meu braço tá quase estrelando, velho. Ele não quer estrelar lá. Marcha, comenta aí, rapaziada. Do pétis ou do Luan? Aí, quem vai pra onde? Ele vai pra lá. Tá, vai lá então. Você quer ir puxar meu braço? Não, manhado. Aí vai se quebra isso. Você vai ficar com os dois assim, ó. Como você vai ficar com os dois? Olha, ele tá querendo estrelar. Tá doendo. Marcha, rapaziada. O Luan tá indo mais pra lá, ó. Pra não ficar muito junto, né? Cada um ficar de um lado. Não, mas eu vou bala também. Do Luan? Do meu. Você ficou chave? Olha lá. Não pode cortar na mão não, viado? Onde eu tô, parceiro? Mas você pode jogar na minha mão, pensa que eu sou trouxa. Preparado, pétis? Tô. Tô churado. Então tá bom, então. O senhor tá caindo, hein? Tá preparado, Luan? Tô. Então já era. Um, dois, três, tava olhando o X1, hein? Quem vai ganhar, rapaziada? Comenta aí. Peterson ou Luan? Marcha. Vou ver pro Peterson aqui e ele não tem como puxar, rapaziada. Olha ele. Que eu me limpino, só com a mão. Vai, Luan. Só você consegue mandar a busca. Pega a fila da mãe! Não, sem pegar a biola, a linha. Tá na linha? Tá na linha. Quem será que vai cortar, rapaziada? Não, levanta, levanta os pipa. Nossa, o Dupet... O Dupetis tomou lotado. Aí, vamos pro segundo relo? O Dupetis tomou na mão, rapaziada. Mano, olha onde tem que passar. Eita! Olha onde tem que passar aqui pra buscar, rapaziada. Fica aí. Fica aí. Vou ter que descer lá pra buscar a do Peterson. Nossa, rapaziada. A maior treta pra descer. Olha aí, por aqui, ó. Menina, eu não ando dentro dos matos, ó. Vocês acham que eu não ando nos matos, né? Aí, ó. A dele lá embaixo. Nossa, foi lotado também, rapaziada. A linha aqui, ó. Nossa, já resgatei, família. Vai subir, quer ver, rapaziada? Olha lá, ó. Olha lá, subiu. Pet, se eu morrer, ele vai querer ir de novo? Olha lá, eu cortei lá. Já tomou um relo. Pelo menos eu consegui buscar. Ah, mas o meu tava sem força mesmo. Fechando, o Pet tá no alto de novo. Tem parado? Tem parado, tô indo já. Tá bem parado, Luan? Marcha! Puxa, ele lá embolou. Dá um copete. Aí! Aparalinha, minha. Bora, apara a paralinha. Ó, tá. Descarrega, Luan, descarrega. Tá parado, meus parceiros. Procedimento, você sabe, né, Luan? Ó, Luan, te cortou duas vezes. Se eu colocar, eu cortou. Puxa, eu fui rápido. Ó, Luan. Duas vezes? Duas, né? Aí não dá graça, não. Eu só fui na largada. Uai, eu falo que eu só fui na largada. Não tô ligando, eu já cortei tantas vezes na largada também. O que você acha desse relo? Uma bosta. Você tá bravo, né? Tô pra caralho. Ai, meu Deus. Machucou o joelho? Ah, corra, mas o joelho... Luan cortou duas vezes. Eu só vejo e erra aqui, ó. Que tá na minha mente. Ó, Luan, você tá bom no relo, hein? Eu falei, sabe o que? No começo do vídeo eu falei, ó, eu vou apostar no Pets, porque esse dia eu não tô vendo o Luan laçar. Fica quieto, fica quieto. Eu falei assim, Luan. Vou... Eu tinha falado, rapaziada, no começo do vídeo. Vou voltar no Peterson, porque esse dia eu vi ele laçando e não vi o Luan laçando. E o Pets com a mão só tava cortando bastante. Mas aí acabou que hoje o Pets decepcionou, mas o Luan adeitou hoje. Ai, sacada, o chicote! Tá rabiola? Tá nas ideias. Tá nas ideias. O Preta, hoje não deu pra você, Preta. Hoje não deu. Aqui, ó. Não parece o chicote. Parece. Eu falei assim no começo do vídeo, eu falei, acho que o Pets vai ganhar nesse hello, porque esse dia ele tá empinando e o Luan não tá empinando muito esse dia. E todos os vídeos que eu gravei com o Pets, ele cortou com o braço só. Não tomou relo. Mas aí você deitou, parabéns. O Luan foi o carro-chefe do vídeo. Brincou hoje. É isso, rapaziada. Hoje não deu muito bom o Pets não, hein? Já perdeu, só tomou relo. E aí, Preta? Deu certo não, hein? Hoje não deu aquela negociação de você cortar com o braço só. Marcha? Eu sei bem, tu viado. Fala pro pessoal se inscrevendo no seu canal. Não se esqueci que tá no primeiro link da descrição. Não se esquece que tá no primeiro link da descrição. Vai lá no canal, deixa o like, segue no canal pra você perder nenhum vídeo. É isso. Luan deitou hoje, não deu. E vambora. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Que é, caralho.